E aí, Lanibal, dá pé! Olha a Tata, tá vendo? Aquela escadinha lá é melhor do que essa lá. Boiaca é gostoso, né? Tem esse calor, bem calor, eu tava junto ali. Deve tá fria essa água. Ixi, é um gelo. Tá gravando aqui, ó. Ah, então eu vou lá. Tchau, o ojão não consegue nem afundar. Lá embaixo não dá? É, o moço falou pra mim que é só lá embaixo que tem. Ele falou que tem pouco, mas é lá embaixo. Aproveita carregar, agora não tem ninguém, então. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer aqui. É isso que eu vou fazer aqui. É isso que eu vou fazer aqui. Eu queria saber nadar. Hã? Eu queria saber nadar. Oh. Pensando aqui no meu player. Essas pedras do outro lado naactor eu vou ficar aqui. Ah. Oi,Você. Oi, mano, já pôts o outro. Carraça. É, caстра. Opa, emissions, ó. Olha, isso aqui é a mão presa. Ahhh. Oh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL